Tchau, como está? Eu sou a Ana Paula e a minha missão por aqui é te ajudar a falar com naturalidade o italiano do dia a dia e neste vídeo eu vou te passar um plano de estudos de italiano que com somente 20 minutinhos o seu italiano, ó, vai ficar incrível. Eu passo isso pra você com muito carinho porque lá no passado, anos atrás, quando eu estudava inglês eu ficava muito frustrada porque eu estudei inglês por anos com o método tradicional em escola e tal e eu não conseguia ter os resultados que eu esperava. Era aquele famoso chega na hora de falar trava, era isso. E também não conseguia entender muito bem o inglês não. E aí quando eu aprendi o italiano, que sempre foi o meu desejo, mas eu tive que aprender italiano porque eu me mudaria aqui pra Itália. Simplesmente eu tava na correria, tava sem tempo, mas eu tive oito meses em que eu praticamente introduzi o italiano na minha vida no sentido de que eu vivia no Brasil, mas já com uma mentalidade como se eu estivesse aqui na Itália, vivendo aqui. O resultado é que sem nem perceber, em oito meses fiquei fluente em italiano. Quando eu cheguei aqui, cheguei fluente sem querer, querendo. E eu vou passar pra vocês algumas práticas que eu fazia naquele tempo que depois eu confirmei com estudos sobre técnicas de aprendizagem que vão fazer o seu italiano, assim, decolar. Então são práticas diárias, não serve muito tempo porque mais importante do que o tempo é como você estuda, o que você faz, que tipo de material você utiliza, que fazer uma atividade com constância, né? Todos os dias, mesmo que por um curto período de tempo por dia, dá resultados com certeza, isso ninguém discute. Um exemplo mesmo é o método, o famosíssimo método japonês de estudo, Kumon. Não vou entrar aqui nos detalhes sobre o método, mas ele tem também esse princípio de qual é importante é estudar mesmo que por pouco tempo, todos os dias. E o interessante é que quando você faz algo todos os dias, aquilo se torna um hábito. E quando se torna um hábito, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir dormir sem fazer aquilo. E tem um livro muito bom que eu aconselho demais a leitura, que se chama Mini Hábitos. Esse livro explica como você pode adquirir novos hábitos saudáveis na vida, tendo metas simples, metas facilmente alcançáveis. Para o seu cérebro, 10 minutos de estudo por dia não é nada, 10, 15, 20 minutos não é nada. Então, é algo que dá para introduzir aí na sua vida, mesmo que a sua vida seja corrida. E traz resultados garantidos, se você fizer tudo certinho. E eu espero que você consiga alcançar os seus resultados no italiano com essas dicas em pouco tempo, mais rápido ainda do que você imagina. Então, é o seguinte, o que você vai fazer todos os dias para o seu italiano ficar maravilhoso? 10 minutos por dia, você vai fazer exercícios de compreensão. Sim, você vai escutar. Porque tem vários sotaques diferentes, né? De norte a sul a Itália, são vários os sotaques. Você vai ouvir pessoas que falam em velocidade diferente, pessoas de idades diferentes. Então, cada um fala de um jeito. É importante essa parte de escutar, de aprimorar aí a escuta, é essencial para se aprender muito bem uma língua. Então, por 10 minutos você vai ouvir. Como você vai fazer isso? Se você for principiante, pode ser interessante que você busque material cuja matéria você já conhece. Ou que tenha versão em português, ou que seja, por exemplo, uma história consagrada aí que você já conhece em português. Uma história da Disney, digamos, enfim. Busque algo que você já conhece, para que quando você for ouvir o italiano, você preste atenção na língua, principalmente, e a mensagem você já tem ideia. Então, não tanto na mensagem, mas mais na língua. Se você já for intermediário ou avançado, pode usar a língua portuguesa como uma ajuda? Pode, mas não é tão necessário. Então, você pode buscar vídeos, inclusive, é até mais fácil, né? Encontrar vídeos, ligar a televisão, ouvir um programa de rádio diretamente em italiano. Tem um site muito bacana, que é o site naturalreaders.com, que você pode colar um texto e escolher ali a voz masculina ou feminina de falante italiano. E ele vai ler para você aquele texto. Então, ler e ouvir também pode ser um exercício muito bom para você incluir aí nesses 10 minutos diário de escuta do italiano. Depois, nos outros 5 minutos, você vai fazer o quê? Essencial para você desenvolver a língua é falar. Ah, mas eu vou falar com quem? Ah, existem muitos métodos para você praticar aí a fala. A leitura em voz alta é um modo de você praticar a fala. Porque é diferente o modo como a gente pensa em italiano e o modo como a gente fala em italiano. E eu digo isso não só com relação a... Digo isso com relação a uma conformidade física mesmo do nosso rosto. Tem sons, por exemplo, no italiano, que nós não temos em português. Então, os nossos músculos faciais não estão acostumados, não são habituados. E aí, você falando, você pratica e você começa a exercitar, inclusive, não só o seu cérebro, mas também os seus músculos faciais. Então, por isso é muito importante praticar a fala. Você pode fazer uma leitura em italiano, você pode conversar com alguém, você pode fazer um resumo do que você ouviu antes. Você pode falar com você mesmo, ou na frente do espelho, enquanto você está, sei lá, sozinho, dirigindo. Pegue aí o seu vocabulário, pegue o que você tem de conhecimento de italiano e fale, improvise também. Não precisa estar 100% correto, porque é com o tempo que você vai melhorar. Se possível, grave também, por exemplo, se você estiver lendo, grave a sua leitura no celular para você ouvir mais para frente e você poder notar a sua melhora. Tem um site muito bacana que eu posso indicar que se chama Speech Textor, em que você vai falar, praticamente, você vai digitar, você vai ver digitado na tela o que você falou. Então, esse é um ótimo modo, não só para você praticar a fala, como para conferir também a pronúncia, porque se digitar ali certinho, quer dizer que você pronunciou bem o que você disse. Tchau, como você está? Ponto interrogativo. Neste vídeo, você está aprendendo a usar instrumentos para melhorar o seu aprendizado pela língua italiana. Punto. Seja a sua leitura, seja um diálogo espontâneo. Isso também simule diálogos, pode ser bem interessante. E os demais cinco minutos será para você refletir e ampliar o seu vocabulário italiano. Pegue as palavras, as estruturas, algo que você aprendeu nesses 15 minutos anteriores e anote, marque. Eu aconselho você baixar em seu celular um aplicativo chamado Anki, que é um sistema de repetição espaçada. Ele vai te ajudar a fixar aquelas novas informações, aquele novo vocabulário. É um sistema de repetição através de baralhos de cartas. É como se você pegasse um pedaço de papel, escrevesse na frente e atrás, e tentasse se lembrar a resposta para a pergunta que você colocou na frente. Basicamente é isso. Com o app, isso se torna um pouquinho mais fácil, porque você digita, está ali, você não perde, você reúne todas as informações ali e aí fica mais fácil de você todos os dias ir lá dar uma olhadinha. Até porque ele te sugere de acordo com a sua autoavaliação. Se você, por exemplo, marcou ali, ah, sinônimo ali, pigrícia. Qual é, qual é? No verso da carta, no cartão, você colocou a tia e você se lembrou, então você vai marcar ali que é fácil e ele vai te sugerir novamente essa carta daqui quatro dias, por exemplo. Se foi difícil, aí você marca ali, né? Difícil. E ele vai repropor aquela palavra, aquela informação daqui um minuto, por exemplo, aquela mesma palavra. pra você repetir e fixar aí a informação. Então, esse é um ótimo método pra você aumentar o seu vocabulário utilizando um A que você vai olhar ali todos os dias e vai poder, dessa maneira, memorizar o que você aprendeu. se você não tem tempo ou se você gostaria de já ter um material todo bonitinho, completinho pra fazer esse tipo de atividade diária de uns 15, 20 minutinhos, eu preparei algo específico aí para brasileiros aprenderem italiano e fazerem essa imersão. Dê uma olhadinha no link na descrição desse vídeo pra ver como você pode conseguir acessar esse material. E te veremos no próximo vídeo. Um beijão, né? E aí